Bom dia pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui na horta para quem não conhece meu nome de volta, se você não é inscrito já se inscreve ativa o sininho de notificações aí pessoal e dá um joinha se gostar do vídeo para você no funcionário, para a gente é muito importante pessoal hoje o assunto é, vamos preparar o cheiro verde desde o corte, a limpeza e fazer os massinhos para você ver como é que a gente faz aqui, hoje domingão para iniciantes pessoal, quem nunca fez cheiro verde e não sabe como começar, como que faz limpa e corta os trabalhos aqui para fazer o massinho de cheiro verde para vender, então esse vídeo é para você mete o dedo no like e vamos para o vídeo pessoal vamos cortar a cebolinha e limpar para deixar pronta para amarrar o cheiro verde essa folhinha tudo amarela aqui ó, tem que tirar para deixar limpa para o povo hoje, essa mercadoria a gente tiver bonita eu não vendo né pessoal isso ó, essa folhinha tem que tirar também olha aqui ó, o riqueiro é e aí e aí e aí e aí Essa cebolinha aqui é a cataná, aquela mais fininha, o pessoal gosta bastante dela aí, aquela de baixo ali já é aquela mais grossinha, agora essa aqui é a cataná, como é que ela é fininha? Pessoal agora vamos cortar a salsa, limpar ela para deixar pronta para depois pegar a salsa e cebolinha e fazer o massinho lá, vou mostrar também o passo a passo. Olha a qualidade dessa salsa pessoal, pouca escolha, dá uma batidinha, essa folhinha amarela aqui, essa aqui está muito grandona assim, mas dá uma cortadinha na ponta, olha que qualidade, que salsa, olha aí, que beleza pessoal. Olha que beleza. Quer mexer com o cheiro verde? Esse é o canal. Pessoal agora aqui é onde a gente cortou aí para trás, ela vem brotando de novo, como vocês fazem o canteiro de baixo, ela já está brotando, olha lá. A gente faz uma tubação de cobertura, logo após o corte aí ela vem crescendo de novo, olha lá. A cebolinha também é a mesma coisa, olha lá, vem crescendo a cebolinha lá, olha. A cebolinha também vem cortando e vem crescendo, acabou de cortar, faz uma tubação também com ureia, ou 20-020, ou 20-010, no caso aí o nitrato. De vez em quando faz um foliar calciboro. E é isso aí. Olha aí pessoal, depois de pronto, como é que fica o cheiro verde. Puxadinho, meu irmão, bonitinho. Põe na média de 60 massas cada caixa dessas, pessoal. Põe um papelzinho para forrar para ficar bonitinho. Depois aqui põe outro aqui e tampa por cima. Dois papel para o caixa. Já deixou tudo ajeitadinho aqui para a salsa, para fazer o cheiro verde. Agora nós vamos amarrar para vocês verem como é que é. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Hoje está tendo carreata de moto aí pessoal O povo está Meio agitado O povo está